Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí começar a resolução das questões da aula 3, da Biologia 2, aula 3, as questões propostas com o tema de fatores evolutivos. Então vamos logo para a primeira questão, né? Algumas mudanças evolutivas importantes ocorrem com rapidez suficientes para que possam ser documentados no decorrer de uma ou de algumas vidas científicas, com a rapidez suficiente para que possam ser documentados no decorrer de uma ou de algumas vidas científicas. Isso é particularmente provável quando devido à atividade humana ou de outras causas, o ambiente de uma população muda ou quando uma espécie é introduzida em um novo ambiente. Por exemplo, as mudanças no suprimento alimentar devido à seca nas Ilhas Galápodos causaram, no período de poucos anos, uma mudança evolutiva substancial, embora temporária, no tamanho do bico de um tendilhão. Um vírus introduzido na Austrália para controlar os coelhos evoluiu para uma menor virulência em menos de uma década e a população de coelhos tornou-se mais resistente a eles. Os ratos evoluíram para a resistência de venenos warfarin desde a Segunda Guerra Mundial. Centenas de espécies de insetos que infestavam safras e transmitiam doenças desenvolveram resistência ao DDT e outros inseticidas e a rapidez evolutiva da resistência antibiótico dos micro-organismos patogênicos gera um dos mais sérios problemas de saúde saúde pública. Esse exemplo decorrente dessa atuação. O que é esse tipo de atuação? O que é a seleção por exposição, né? Quando o indivíduo ele é exposto a algo e esse algo em vez de prejudicá-lo faz com que o indivíduo melhore, tá? Isso é muito comum quando as aplicabilidades elas não são corretas. Vamos pegar um exemplo. Quando eu era jovem, novo, era comum passar em todos os bairros no carro fumacê e vez em quando passa hoje, com veneno, com cheiro de goiaba, você tinha que abrir as portas, esse carro passava e jogava esse veneno para matar as muriçocas, tá? Os pernilongos. Quando a população ouvia aquele barulhinho do carro, todo mundo trancava as portas, fedia, será que eu vou morrer? O veneno não entrava direito, batia em algumas muriçocas, em outras não. Aitro, mas ele podia bater em todos? Podia, só que o que você vai ter? Você vai ter aqui um grupo de animais, o animal A, o animal B e o animal C. O animal muito resistente, o animal resistente e o animal pouco resistente. Se você oferece uma situação para esse animal aqui, pouco resistente, por pouco tempo ele morre, ele morre, tá? Se acaba. Para esse animal resistente, você tem que oferecer a ele uma situação mediana, né? E aí ele vai, se você oferecer uma pouca participação ativação no que você quer matá-lo, ele sobrevive. Média, ele morre. Então, onde é que ele morra? Mas esse daqui de muita resistência, ele não vai morrer com pouca ativação, nem média. Você tem que expô-lo há muito tempo, aquele processo. Aí o que acontece? Ele sobrevive, ele fica vivo. Esses dois morreram, B e C, esse ficou vivo. Quem é que vai ter filhos mais facilmente? O que ficou vivo? Já, já. Esse indivíduo era o extremo. Quando eu olhava a população, vamos supor, esse aqui tinha 80% da população, esse aqui tinha 18% da população, aqui tinha 2%. Mas lembre-se que esse morreu e esse morreu. Esses 2% aqui passou a ser 100%. E agora só vai ter dele. Isso aí é uma seleção direcional. Ele na curva, ele é o extremo. Se eu fizer um gráfico sinovial, esse indivíduo está aqui, o A. O B e o C estão aqui. E o B estão aqui. Antibiótico. Estou falando de bactérias. Comecei a tomar antibiótico. O médico diz, toma antibiótico 7 dias. Beleza. Primeiro, segundo, terceiro dia. 3 dias. Você matou esse daqui. 5 dias. Você matou esse aqui. De 7 para mais dias. Você matou esse aqui. Aí tu compra um antibiótico. E com 4 dias, 5, tu está se sentindo bem. Tu não toma os 7 dias. Tu deixou 2% daquela população viva. Aí daqui a 6 meses, 3 meses, quando ela se proliferar de novo, que tu tomar o mesmo antibiótico, tu não mata. Porque tu tem 100% resistente. Então, isso aí é uma seleção direcional. Quando você, sem querer, por mau uso, você seleciona os extremos de uma curva sinosial, o que tem menor quantidade. Segunda questão. O que tem comum Noel, Rosa, Castro Alves, Frank Kaft, Álvaro de Azevedo, José de Alencar e Federico Chopin. Todos eles morreram de tuberculose. Doze que, ao longo dos séculos, fez mais de 100 milhões de vítimas. Aparentemente controlado durante algumas décadas, a tuberculose voltou a matar. O principal obstáculo para o seu controle é o aumento de número de linhagens de bactérias resistentes. Ó. Ao antibiótico. Usado para combater. Esse número de linhagens resistentes se deve a quê? Acabei de comentar. Há mutações selecionadas pelo antibiótico que eliminam bactérias sensíveis e não matam as resistentes. Teodósios escreveu em 1973. Nada na biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução. Ele foi um dos pesquisadores que fundamentou a teoria sintética da evolução. Na biologia evolutiva moderna e segundo os princípios sintéticos da evolução, o que é correto afirmar? É correto afirmar que e tem a seleção natural com o passar do tempo, tende a moldar as espécies que possuem mutações independente da interferência do meio. Errado. Ele nem molda, mas ele depende do meio. Porque na teoria sintética tem a seleção natural e a seleção natural quem influencia o indivíduo é o meio em que ele vive. e tem B. A necessidade de órgãos ou sistemas fisiológicos provocam, provocou mutações que ressaltaram a adaptação do organismo ao meio. Errado. Isso aqui nunca vai estimular uma mutação. Isso é lamarquismo. A mutação, como a gente viu, ela é impulsionada pelo ambiente como sol, comida, como raio-x, raio-gamma. Isso vai mudar o DNA. Não há necessidade de algo. Certo? E tem C. Os seres vivos mais fortes se adaptam tendem a sobreviver, independente das condições ambientais. Errado. Os indivíduos só são adaptados e fortes dependendo da condição. É ela que diz que eu estou forte ou adaptada. Errado. E tem D. O meu seleciona as características mais vantajosas. Isso, perfeito. Beleza. Que surgiram por indução do ambiente. Errado. Isso é lamarque. O ambiente não induz você mudar. Quem induz, como eu comentei, do ponto de vista geral. É o sol, o que você come, exposição de raio-x, raio-ultras, UVA, ultravioleta, que aí entra o sol, raios gama, não necessariamente homem. E tem E. A seleção natural, tudo sobre a variabilidade, e que gera mutações e recombinação genética. Exatamente. A seleção natural, ela vai gerar a partir das variabilidades, por meio das mutações e das recombinações, o resultado de adaptação que você deseja. Eu tive uma mudança de um uso para o papel branco, comecei um monte de uso a cruzar entre si, fui morar lá no Polo Norte, aí agora eu sou branco. O gráfico a seguir demonstra a seleção natural por fonte de alimentos. Os dados representam as medidas de comprimento do bico do tendilhão terrestres adultos nascido antes e depois da seca de 77. O que resultou em um aumento da abundância relativa de sementes grandes sobre sementes pequenas. Então aqui você vê o gráfico, média de comprimento do bico. Então aqui você tem tendilhões com quase 9 milímetros de bico, né? E aqui você vê que aumentou, né? Em 78, antes de 77 da seca, você tinha tendilhões com bicos menores, depois de 78 você tinha tendilhões com bicos maiores. Alternativa na distribuição da frequência de características de comprimento de bico. É um exemplo de que tipo de seleção? É um tipo de seleção direcional, tá? Por que direcional? Porque você tinha aí, certo? Se eu fizesse aqui um gráfico sinovial, você tinha provavelmente lá no ambiente tendilhões com bico entre 8 centímetros, tendilhões com bico de 9 e tendilhões com bico de 10. Quem é que sobrevivia? era aquele tendilhão que tinha um bico quase 9, tá? Quase 9, tá vendo? Quase 9 centímetros. Aí chegou uma seca. Tu quer me dizer que não tinha tendilhão com bico grande? Tinha. Tu não tinha tendilhão com bico menor? Tinha. Aqui você tinha 90% da população, aqui você tinha sim, aqui você tinha aí as sementes elas tinham um tamanhozinho que cabia exatamente nesse bico, por isso que esse animal prevalecia, aí teve uma seca, as sementes mudaram de tamanho, ficaram sementes grandes, esse tendilhão não conseguia mais quebrar essa semente, morreu de fome, esse aqui que estava no extremo, por isso direcional, ele acabou sobrevivendo, reproduziu mais, quando foi no ano de 78, ele passou a ser a maioria, então é uma direcional. Seleção direcional acontece quando um dos fenótipos extremos é selecionado, está vendo o extremo aqui, quinta questão, nas Américas a resistência do Plasmodium vivax, um dos espécies causadoras da malária ao medicamento cloroquina, documentado em estados clínicos em localidades do Brasil, do Peru, na Colômbia e na Bolívia, no Brasil há relato de resistência nos estados da Amazônia e do Gatli, de acordo com a teoria moderna da evolução, a explicação para o surgimento das cepas resistentes do Plasmodium, qual seria a mesma explicação da bactéria? Mal utilização do medicamento cloroquina. Gente, sem entrar em discussão política, cloroquina não é para Covid, viu? Cloroquina é para malária. Covid é vírus, malária é protozoar. aí o que que acontece? Quando, eu não me lembro a data, mas o Brasil fez um negócio da China com a Bolívia e aí ele recebeu o Acre e pelo Acre ele teve que construir uma estrada de ferro ligando a capital da Bolívia ao porto de Manaus. Rasgando a floresta, na floresta tem muito mosquito que passa o Plasmodium vivens causando a malária. e aí o que que acontece? Muitas pessoas iam trabalhar lá, pegavam a malária e morriam. A cloroquina é um medicamento que acaba não deixando o Plasmodium vivas se proliferar, mas ele tem muitos efeitos colaterais, problema no coração, taquicardia, mal-estar, vômito, queda de cabelo, impotência sexual. Então a galera começava a tomar, ele tinha que tomar todo dia cloroquina. Todo dia. Ela tomava um dia, dois, três, dez, começava a se sentir mal, tinha impotência, começava a se sentir mal, tinha impotência, vômito, mal-estar, aí é pra tomar isso aqui não. Aquele Plasmodium que antes era atacado, ele vai ter o Plasmodium resistente, Plasmodium médio e o Plasmodium fraco a cloroquina. Por quê? Porque eles sofrem mutações. Como as pessoas tomavam errado, morreu fraco, morreu médio, sobrou resistente. Agora você toma cloroquina e ela não funciona mais. Simples assim. Sexta e última questão. o porco do mato é um grande predador de cactos. Apesar de sua boca resistente, quando há muitas opções de alimentos, os animais naturalmente optam por consumir cactos com menos espinhos, óbvio, antes de passar a atacar plantas mais espinhones. Considere uma população de cactos que, na presença de porco do mato, passou pelas mudanças indicadas no gráfico abaixo. a curva um representa o impacto da ação desses predadores nessa população de cactos em um período inicial. A curva dois representa esse impacto após um longo período de tempo. Então, aqui você tem o gráfico, número de cactos, não sei se é em mil, milhão, tá? Número de espinhos, aqui você vê no início tá? A curva um, ele tinha setenta espinhos, né? Setenta espinhos. Com o passar do tempo, essa população chegou a ter vinte e cinco milhões, né? Vamos dizer milhões. Antes tinha menos de dez. Quando ele passou a ter mais espinhos, noventa, aí, mesmo assim, aí a população começou a declinar até chegar a cento, a cento e trinta espinhos por centímetro quadrado, não sei qual é a medida, mas declinou. Ou seja, ela passou a se adaptar, passou a ter mais espinhos, mas mesmo se declinou, tá? Aí o que que aconteceu? cresceu. Depois, com o tempo, na curva dois, mostrou que eu passei a ter setenta, oitenta, né? Espinhos por centímetro quadrado. Quando eu comecei a ser atacado, eu comecei a crescer de novo, igualei a quantidade da população, só que eu caí menos com o passar do tempo. Com base nas informações do gráfico, a população de cactos passou por qual tipo de processo? Ela não pode ter sido artificial, não pode, porque eu não escolhi, era um animal que na natureza que sobrevivia, não é isso? Ela não pode ser estabilizadora, porque na estabilizadora, quem é que vence? Quem está no centro? E você viu que com o passar do tempo eles declinaram, ambos, aqui, noventa era o centro dessa população, e ele declinou, 110 era o centro dessa população, ele declinou, não pode ser disruptiva, porque na disruptiva, quem está com o passar do tempo, o médio está embaixo, e os extremos estão no alto, né, o normal é assim, extremos, médio, extremo, extremo, médio, estabilizador, disruptiva, é assim, extremo, extremo, médio, certo, e a direcional, a direcional, é quando você tem um indivíduo que antes estava nessa situação, e ele dá uma crescida, ele era extremo, e cresce, ou seja, direcional, quem foi que fez essa aceleração, os porcos, olha o que é que o texto diz, o texto diz que eles, por mais que consigam comer todo tipo, eles preferem o que tem menos espinho, então eles comiam mais esse aqui, comia mais esse, comia mais esse, tá, comia mais esse extremo aqui, o de menos, aí, o que acontecia com esse aqui, ora, se eu não tinha o de 70, o de 90, começou a reproduzir, o de 130, começou a reproduzir, certo, o de 90, ele não conseguia crescer, porque ele era muito atacado, tranquilo, então, item B, direcionado, obrigado pessoal pela atenção, e vamos para a nossa próxima aula em breve, é que não